É preciso molhar os pés pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos até que a chuva desça Para atravessar o mar, coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer É preciso mergulhar a sétima vez E clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver É preciso crer na cruz pra tornar-se um novo ser E esperar só mais um pouco até ver Jesus descer Para atravessar o mar, coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Sem fé Sem fé é impossível é A chegar-se a Deus Pela fé Pela fé Pela fé os seus pés irão tocar Terra firme no meio do mar Para atravessar o mar Para atravessar o mar, coloque o pé na água Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar Deus quer abrir o mar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Quero falar Quero falar